Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou o Marcinho Barros e você está no canal Recanto Oliva. O conteúdo de hoje é muito especial, porque foi o Hércules Gomes que pediu para eu mostrar a Vila Santa Tereza em Oeiras, Piauí. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! Olha, gente boa! Nós estamos entrando aqui na Vila Santa Tereza. Aqui é onde fica o cemitério novo de Oeiras, que, diga-se de passagem, já está quase lotado. Vila Santa Tereza, a pedido do amigo Hércules Gomes, que mora fora, solicitou esse conteúdo porque a sua mãe mora aqui na Vila Santa Tereza em Oeiras, Piauí. Vou andar aqui nessa rua principal da Vila Santa Tereza até chegar lá no Pé do Morro, que dá acesso ao Caracará e também dá acesso ao Recanto Oliva, que é o Beraba 1. Olha, aqui à minha esquerda está o cemitério. Tem um cemitério lá no Centro Histórico de Oeiras e tem esse aqui, que é mais novo. Conhecendo um pouquinho da Vila Santa Tereza em Oeiras, Piauí, a pedido do nosso amigo Hércules. De vez em quando eu faço esse trajeto aqui, porque o Recanto, aqui é uma das estradas que dá acesso ao Recanto. Aqui já tem mercadinhos, pequenos comércios, verdurões aqui na Vila Santa Tereza. Show de bolota, viu? Muito bom, muito bom mesmo. Vou... Vou... Vou entrar em algumas ruas mais aqui, mostrando pra você A Vila Santa Tereza. Ó. Aí já sobe pra ir pra... Pra o Caracará e também pro Beraba 1. Ó, gente boa. Acho que nós estamos aqui mais numa rua da Vila Santa Tereza. Pra você que é aqui na Vila Santa Tereza e mora fora e está matando um pouquinho da saudade do seu bairro. Você que é aqui na Vila Santa Tereza e mora aqui e está tendo a oportunidade de ver o seu bairro através das lentes do Recanto Olívar. Ó, todo lugar é marcante pra alguém. Né? Seja algo bom, seja algo ruim, seja positivo, seja negativo. Mas todos os cantos, em todos os lugares, é marcante pra alguém. Então eu fico muito feliz em atender as solicitações dos inscritos aqui do nosso canal. Fico muito feliz em poder atender as solicitações pra que alguém, em algum lugar, possa matar a saudade da sua terrinha. É uma vila grande, viu? Vila grande mesmo. Passamos aqui agora há pouco subindo, né? Agora já estamos cruzando aqui. Esta é a rua pra mostrar pra você um pouco mais a Vila Santa Tereza. Com essa rua aqui já asfaltada, há quem diga que aqui à minha direita é a vila, eu digo, é o Residencial Leme. E à esquerda é a Vila Santa Tereza. Depois eu mostro pra vocês o Residencial Leme. Conhecendo um pouquinho mais da belíssima cidade de Oeiras, dessa vez, a Vila Santa Tereza. A pedido de Hércules Gomes, a quem de antemão eu agradeço o carinho da sua audiência e você nos acompanhando aqui através das lentes do Recanto Olibar. Ele disse que toda vez que assiste um conteúdo do Recanto Olibar mostrando a sua terra natal, ele fica emocionado. E eu entendo, eu sei o que é isso. Olha gente, construção, viu? Muita construção mesmo. Muita gente construindo, muita gente botando pra girar e fazendo com que a nossa cidade cresça. Show de bolota, viu? A cidade tá ficando um brinco. Conhecendo um pouquinho mais da Vila Santa Tereza em Oeiras, Piauí. Sei que é aqui, dessa vila, e mora fora, está tendo a oportunidade de matar um pouquinho da saudade do seu bairro de origem. Muitas casas novas, casas pra vender, casas pra alugar. Olha o pessoal construindo aqui até em cima do morro, em cima da montanha. Tá vendo que legal? Vou tentar subir bem aqui. Olha. Olha o que legal. 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 Gente boa Olha que Espetáculo de imagem Da Vila Santa Tereza E do Residencial Leme Tudo no Jureminha Eu subi aqui nessa montanha Pra fazer essa visão panorâmica Pra você Pra concluir esse conteúdo Gente boa, muito obrigado Por estar aqui no Recanto Olivar Muito obrigado por deixar comentário nos vídeos Muito obrigado Porque você tem Ajudado este canal A crescer Eu super agradeço Um fortíssimo abraço E até no nosso próximo conteúdo Se Deus nos permitir